Então, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um direcionamento semanal, lembrando a você que se trata de algo atemporal, geral, coletivo, se não fizer sentido para você, solta para o universo, escute somente o que você, o que bater com sua intuição, com o seu coração, o resto você solta, ou procura o signo mais forte do seu mapa, ou o seu ascendente. Eu estou tirando uma energia, um deus hindu, lendo o livro, os atributos, o que ele traz para você essa semana, clarificando com o tarô africano, com o osho, perdão, e um recado, uma mensagem dos anjos. Leão, o que temos para Leão essa semana? Leão, pulou aqui. Deusa Hada, ela fala sobre união dos opostos. Vamos ver quais atributos ela nos traz. Ela é a deusa do amor, considerada uma encarnação de Lakshmi. O amor entre Hada e Krishna foi imortalizado em vários poemas. Ambos incorporam o princípio tântrico dos aspectos masculinos e femininos. Quer dizer, aqui está falando sobre você acolher o seu feminino e o seu masculino, tá? O seu yin e yang, equilibrar o seu chakra básico, fazer uma meditação. Ela é a reunião dos opostos. Invoque essa deusa quando quiser ou precisar trabalhar melhor com a própria sexualidade ou estiver envolvida em situações afetivas. Sabe, Leão, não tem a ver com gênero na minha concepção, mas tem a ver com o nosso lado feminino e masculino. O feminino, ele é mais sensível, mais sentimental, mais intuitivo. Existem muitos homens, másculos, né? Héteros, vamos dizer assim, que têm esse lado sensível aflorado. Chora por um filme triste, se emociona com a alegria de alguém. E também temos mulheres que têm esse lado másculo mais forte. São mais determinadas, enfrentam situações rotineiras de enfrentar alturas, obstáculos, subir, descer, força. Então, é isso que fala aqui, respeitar a sua sensibilidade, a sua, vamos dizer, entre aspas, masculinidade. É você se unir aí e se equilibrar, tá? Não chore demais, mas também não seja ríspido e frio demais. Não, eu não vou chorar porque o homem não chora. Lembra que antigamente era assim? Os pais falavam, vai chorar, o homem não chora. Quantas vezes nós escutamos a frase, engole esse choro? Até eu disse isso para os meus filhos e eles falam isso para mim hoje. É, se falava para a gente, engole o choro. Hoje, com toda a minha maturidade, eu digo, se a gente soubesse o poder de uma frase, de uma palavra, quando você diz algo para um filho, um neto, um sobrinho, um primo, um irmão, que seja um pai, uma mãe, né? A gente se policiava, a gente, com certeza a gente faria melhor. Mas a vida é assim, jamais eu iria agir como estou agindo atualmente aos 60 anos, quando eu tinha 16, 17 anos. A vida é eterno aprendizado, por isso nós temos que nos acolher, devemos ter amor próprio nessa união dos nossos opostos. Vamos aqui para o tarot africano, vamos ver o que ele nos traz, esse baralho é duro, as cartas são firmes, o papel é bom, então eu tenho um pouco de dificuldade de embaralhar, mas vamos lá. A espiritualidade sabe qual carta deve cair. E se eu estou falando isso para o leão, talvez alguém aí esteja precisando se sensibilizar um pouco mais. Não estou dando bronca em ninguém, eu estou transmitindo o que eles estão me passando. Leão, o que temos de direcionamento para o leão? Gente do céu, como a espiritualidade é maravilhosa, né? Somente mais uma. Mais uma. Veio o desafio. Fundo do deck, seis de copas, a carta, sete de copas, perdão, a carta do sonhar, né? Ficar pensando na morte da bezerra, chega a ser até aquela coisa assim de utopia, tá? Então, aqui, está falando para você, põe o pé no chão. Se não ressoar, tudo bem. Mas aqui veio me confirmar perfeitamente esse, aquilo que eles me falaram, do sensibilizar-se, né? Às vezes, nós colocamos uma ideia na cabeça, um pensamento e ficamos arraigados com aquilo e fazemos da nossa verdade a verdade universal. Porque eu aprendi, vamos dizer, eu aprendi que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e eu vou afirmar isso até o fim da minha vida, mesmo que provem o contrário, a gente sabe que nós não podemos nos cristalizar no conhecimento, no sentimento, né? Nós não somos isso aqui. Nós somos seres em constante transformação, transmutação e evolução. Eu tenho aqui, rei de espadas, o julgamento e cavaleiro de copas. Rei de espadas é aquele cara frio, estratégico, mandão. Espadas, é regido pelo mental, ele tem estratégia, ele tem frieza, ele move os bonequinhos da maneira mais estratégica possível para ganhar as batalhas e vencer a guerra, sem se importar com a quantidade de pessoas que vão perder a vida, vamos dizer assim. Só que esse rei, ele vai passar por um exame de consciência, por um despertar espiritual, o julgamento, o anjo do julgamento, ele está dentro de nós. É a nossa mente, é a nossa consciência que nos julga e que vai nos julgar na nossa passagem para o plano espiritual. E a partir do momento que você se despe aí dessa figura mandona, eu vou usar o termo prepotente, mas não estou dizendo que você é prepotente. O rei de espadas, ele tem essa característica da prepotência, do mandar, do agir com a espada mesmo, corta o que precisa cortar, fala o que tem que ser falado. A partir do momento que ele veste aí, o anjo do julgamento, passa pelo seu despertar espiritual, pelo seu exame consciencial, vem novidades, ele se renova emocionalmente, ele recebe novas emoções. E aí o desafio está no recomeçar com uma nova mentalidade, uma mentalidade mais sentimental é as de espadas, mas o as de espadas me indica um reinício com maior maturidade, uma chance que a espiritualidade, uma chance que a espiritualidade dá para que nós repensemos os nossos atos, para que a gente mude o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, em termos de evolução. Lembrem-se sempre disso, somos seres em evolução. O julgamento, quantas vezes passamos na vida pelo anjo do julgamento? Inúmeras, incontáveis vezes. Quantas vezes na semana, no dia, você para para pensar se o que você fez, o que você escolheu, o que você disse não magoou, foi certo, tá certo ou errado. Todo mundo faz isso toda hora, mas chega um momento da vida da gente em que é necessário julgarmos comportamentos, padrões, crenças, dogmas que estão enraizados, que são repetições de padrões que hoje em dia não fazem mais sentido. O mundo não é o mesmo, nós estamos no ano de 2024, eu nasci em 1964, nasci no dia 1º de abril, em plena revolução de 64, estudei em colégio na época de ditadura. Hoje, o mundo é o mesmo, a gente tem que mudar o pensamento, a gente tem que aceitar sem julgar o outro, mas julgando nós mesmos. Leão, não estou aqui julgando, estou passando o que a espiritualidade me pede para dizer, me pede para orientar. Olha aqui a carta que saiu, a carta da maturidade. O que eu falei de maturidade, gente? O experienciar é alguém aqui que realmente, lógico que não é para todos, essa leitura é coletiva, é alguém que está passando sim um momento de sensibilidade, porque aqui ela me traz muito isso, a delicadeza, a sensibilidade, a emoção. Está passando sim, por esse julgamento, adquirindo maturidade e partindo para o experienciar, está buscando uma resposta, uma outra maneira de trabalhar, de estudar, de ver a vida. É leão se renovando aqui. Somente mais uma, por favor. Somente mais uma. A existência, o mágo. Completou a leitura. Dez de ouros, nós somos o mundo. Nós somos filhos do mesmo pai. Observe todos os demônios dadas em volta do planeta Terra. Essa carta, apesar de ser dez de ouros, de trazer uma satisfação e um equilíbrio financeiro, ela me traz também, ela é um encerramento e um início ao mesmo tempo, porque ela é dez e um. Então, ela me fala de um fim do materialismo e um início da fraternidade, da solidariedade, todos de mãos dadas. Perceba que tem todas as cores do arco-íris, todos de mãos dadas para um planeta melhor, um planeta mais solidário, mais fraterno. São muitas pessoas saindo da matriz. E o que vem fechar a sua leitura é a carta da existência, é a carta do mago. É quando você realmente reinicia ou inicia um novo período, um novo momento, um novo ciclo. O mago, ele é o pai espiritual do herói, na viagem do herói. Ele tem a espiritualidade e o poder sobre os quatro elementos, eu digo cinco elementos, não só quatro, água, terra, fogo e ar e éter. Ele tem poder sobre esses elementos para manipular. Então, se cada um fizer a sua parte, se cada um se imbuir desse experienciar, dessa maturidade mental, dessa sensibilidade, o mundo caminha aqui para outra existência, para um novo começo. Leão, eu achei a sua leitura linda, realmente. 20 mais 1, 21, 21 é a carta do mundo, é um fechamento de ciclo, o encerramento do momento. É quando você está pronto realmente para reiniciar, para recomeçar. Termina no 21 e vai para o 1 novamente. Um novo momento, um novo momento, uma nova experiência que tem o experienciar com esse retorno, esse reinício. Depois do 21, você já adquiriu maturidade, experiência, já ralou o joelho, já deu a cara tapa, né? Está bem escolado, como dizem, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, é isso que se apresenta para você aqui, viu, Leão? Vamos para uma mensagem para Leão. O pior agora está atrás de você e está superando os desafios anteriores. Então, me fala, sim, desse fechamento de ciclo. Você superou muitas dificuldades, o que passou, passou, está atrás de você, quer dizer, está no seu passado. E agora é hora de superar esses novos desafios. Tanto é que veio a carta aqui do experienciar. Certo, Leão, é o que eu tenho para vocês. Desejo graça e paz, gratidão, muito amor no coração. A gente se vê a semana que vem. E se você quiser, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Que faz muito bem para que o YouTube repasse esse vídeo para outras pessoas. Ok? Até a semana que vem.